Salve, salve rapaziada, bem vindos ao canal Escola de Pipeiros Hoje é dia de pipa terapia e hoje a Escola de Pipeiros vai trazer mais um modelo de pipa Ó, já tá vendo a pontinha dele aí? Mais um modelo de pipa de 50cm que eu posso dizer que esse daqui já pegou o gosto da rapaziada Todo mundo gosta de soltar ele, todo mundo não Vamos colocar, bastante gente gosta de soltar ele, soltam ele bastante em festival É uma pipa realmente rápida, já não tem mais muito o que falar dessa pipa Mas mesmo assim a gente tem que trazer aqui porque essa daqui vale a pena ser mostrada Antes da gente começar, o famoso like, deixe seu dedo no like e no curtir Se você é novo no canal, seja bem vindo, se inscreva também Veja aí na playlist todos os outros modelos de pipa, tudo o que a gente já ensinou aqui no canal E vamos então mostrar que pipa é essa daqui Ó, ela tem um biquinho maravilhinho, tem um corpinho legal Esse daqui é um come rato de 50cm Certo? Come rato de 50cm É uma pipinha que o pessoal tá soltando bastante O pessoal tava soltando muita de 45, entre 45 já deu uma evoluída Já foi pra de 50cm e ela já ganhou aqui Vamos dizer assim, ela não é uma pipa muito dura Porque ela murcha bastante Mas é uma pipa que o pessoal gosta de soltar bastante ela Uma pipa muito boa e muito rápida Certo? Vamos mostrar as características dessa pipa A valida central dela é bem levinha Tá? Já é ao contrário das outras que eu já mostrei Fibra de cima molinha e levinha Fibra de baixo molinha e levinha Envergação dela, geralmente você dá uma de cada lado é o suficiente Tá? Se ela envergar muito você volta aqui a linha Pra ela não ficar tão envergada, pra ela pegar força O cabreço dela pode ser um cabrestinho de duas pontas Ou de três pontas, tanto faz, você que escolhe Tá? Geralmente de dois a três dedos, dependendo do veto Rabiola dela, rabiolinha de carbono Certo? Aí aqui é o seguinte A rabiola dessa pipa Um rapaz me ensinou um negócio aqui nessa rabiola Que eu achei muito legal O que você vai fazer? Você vai contar cinco fitinhas Cinco fitinhas, tira duas Cinco fitinhas, tira duas Cinco fitinhas, tira duas Tá? Se você for a rabiola ativamente espaçada Cinco fitinhas e tira uma Cinco fitinhas, tira uma Vai dar três sequências, na verdade Um cinco fitinhas, tira duas Cinco fitinhas, tira duas Cinco fitinhas, tira duas Vai dar essa sequência Por que isso, mano? Essa rabiola, pra esse pipa aqui Ela fica perfeita É uma rabiolinha depenada Que a gente fala aí Tá? Então um rapazinho me ensinou aí Que segue o canal Ensinou a fazer E eu fiz e deu certo Então, essas são as características Dessa pipinha aqui Come rato Vou passar as medidas pra vocês aí Na sequência Na sequência também Vou mostrar lá no alto As manobras dela aí Tudo certinho Pra vocês verem como ela é Como eu já falei Muita gente já mostrou Muita gente tá acostumado com essa pipa Mas não custa nada Passar por aqui Trazer ela Porque é uma pipa de competição Que o pessoal usa sempre Beleza? Então tamo junto rapaziada Nos vemos nos próximos vídeos Acompanha tudo aí na sequência É pipa terapia Rapaziada É o come rato De 50 centímetros Ele tem uma característica bem legal Que é a rabiola dele Mas na rabiola dele Ela tem uns espacinhos Cada cinco fitinhas Você tira duas Dependendo do espaço Que tiver entre as fitinhas Mas geralmente Cada cinco fitinhas Você tira duas A rabiola fica mais leve E a pipa fica mais rápida Então o Lucas vai fazer Umas manobras com elas aí Com elas não Com ela né Pra gente poder ver A habilidade dessa pipa O pessoal gosta muito dela A pipa realmente impressiona Pela habilidade dela Pela velocidade O pessoal de campeonato Gosta muito dela É uma das pipas Mais soltadas aí Até na temporada Ela já ganhou Bastante espaço É uma pipa que veio pra ficar Ela é uma evolução Do Brit Quarenta e cinco Cinquenta Tem um pipão ganso aí É isso aí rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal Se gostou dessa pipa Só você fazer E acompanhar aí E fazer ela